Eu lembro da parte do financeiro e do sistema, estão relacionados, porque aí a Caetano, para agregar valor com o cliente, a gente faz parceria com o software, é isso, né? Já tinha, que a gente usava, mas não vamos trazer para os nossos clientes e na criação de uma nova empresa, para o junto, fazer parte da sistema. E aí a gente amadureceu a ideia ali, tal dos sistemas, foi isso mesmo. Aí a gente começou a ofertar sistema, tem aqui, nosso cliente estava passando por transformação, era o, na época, o cupom fiscal, o excesso. O sistema a gente viu oportunidade, mas muito mais necessidade, porque não sei se vocês lembram, a empresa fornecedora era muito boa na tecnologia, só que no atendimento ela deixava muito a desejar, e o nosso cliente reclamava muito. Quem te indicava, eles diziam, aí foi onde surgiu a ideia, vamos trazer isso para a Caetano, vamos criar os suportes, aí foi onde a gente falou, deixa a gente representar aqui, a gente fazia ele de frente com o cliente, para vocês terem qualidade, continuar desenvolvendo lá. Interessante isso aí, oportunidade para a Caetano, mais a necessidade do nosso cliente. De nossa Caetano. Esse quebrante. Sim. E aí, nesse movimento todo, deu certo, né? A gente até tem ainda, o setor que veio depois foi integrado e tudo mais.